Tá fazendo tanto tempo que você me abandonou Meus caminhos se perderam, minha vida se modificou Que saudade de você, meu ex-amor Que saudade de você, meu ex-amor Quando estou com outro alguém Todo amor não é o bastante Não existe neste mundo outro alguém tão importante Que saudade de você, minha ex-amante Que saudade de você, minha ex-amante Sei que sentes a minha falta E reconhece o meu valor Outro alguém jamais te fez tão feliz, meu louco amor Que saudade de você, meu ex-amor 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 Que saudade de você, meu ex-amor